Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é o meu lugar Fala amigos do Blog C Flamengo, amigos da Nação Lobo Negra Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta Aqui no canal do Blog C Flamengo Depois de muito tempo, mais de um mês em que eu não venho postando vídeos Em que o canal ficou parado Nós voltamos aqui como prometido Trazendo de mês a mês o desempenho da Flá TV O canal oficial do Flamengo no Youtube E a gente vai estar trazendo aqui os números, os dados do mês de agosto Não só do Flamengo, mas dos principais clubes que estão ali no topo da tabela Dos clubes brasileiros E também uma novidade que eu vou estar trazendo mês a mês aqui Que são dos Youtubers rubro-negros E aí eu vou estar trazendo aqui um comparativo Entre os canais rubro-negros e dos canais rubro-negros Junto com os canais de clubes também Fique ligado aqui no canal do Blog C Flamengo Se você não é espírito já se inscreva aqui no canal Porque na próxima semana anota aí Terça-feira às 19h vai ter uma live E você vai ter a oportunidade de concorrer a camisas do Flamengo E a muitos brindes rubro-negros Então terça-feira às 19h fica ligado aqui no canal do Blog C Flamengo Para você ficar sabendo e você também poder participar Então vamos começar aí com os clubes brasileiros O desempenho da Flá TV no mês de agosto Vamos lá Bom, eu selecionei 15 clubes Os 15 clubes que mais tiveram inscritos no mês de agosto Em primeiro lugar está o Flamengo com 33.371 inscritos Em segundo vem o Corinthians com 17.675 inscritos Em terceiro o Grêmio com 12.923 inscritos Em quarto o São Paulo com 10.746 inscritos Em quinto o Palmeiras com 6.898 inscritos Em sexto o Santos com 6.194 inscritos Em sétimo o Internacional com 5.719 inscritos Em oitavo o Botafogo com 4.572 inscritos Em nono o Cruzeiro com 4.215 inscritos E em décimo o Vasco com 3.963 inscritos Fique ligado aí que você vai ver o restante dos clubes Que estão ranqueados até o 15º lugar Bom, antes da gente passar Para a parte de visualizações Vale ressaltar que durante o mês de agosto O Flamengo conseguiu atingir o primeiro lugar Ou seja, é o canal de clubes no Brasil Que tem mais inscritos É claro que esses números agora mudam Constantemente, diariamente, de hora em hora E o Flamengo também conseguiu alcançar o top 10 mundial Beleza? Então eu vou colocar aqui A tabela com total de inscritos no Brasil e no mundo E aí em seguida a gente vai acompanhar aqui Como é que foram as visualizações dos clubes brasileiros No mês de agosto Voila O Flamengo E aí E aí E aí E aí Bom, agora vamos falar das visualizações, quanto que o torcedor rubro negro foi lá assistir os vídeos do Flamengo E o canal tem feito coisas muito bacanas, a galera curte muito os bastidores, mas o Flamengo vem variando no conteúdo Sempre procurando trazer vídeos dos eventos que ocorrem no clube, comunicados da diretoria Então não tem ficado só na questão dos bastidores, treinos, tem o pré-jogo ao vivo que é super bacana Sempre lá o Marquinhos Coelho, que também a galera gosta bastante pelo fato de poder interagir Então se liga agora aí nas visualizações da Flá TV e dos demais clubes brasileiros aí no YouTube No mês de agosto, vamos lá Em primeiro lugar está o Flamengo com 4.803.090 visualizações Em segundo, Palmeiras com 1.847.472 visualizações Em terceiro, o Grêmio com 1.726.179 visualizações Em quarto, São Paulo com 1.549.062 visualizações Em quinto, Corinthians com 1.351.278 visualizações Em sexto, o Santos com 1.244.685 visualizações Em sétimo, o Vasco com 715.998 visualizações Em oitavo está o Cruzeiro com 448.836 visualizações Em nono, o Botafogo com 434.778 visualizações Em décimo, o Internacional com 390.417 visualizações Bom, como vocês puderam perceber, a Flá TV não teve um desempenho no mês de agosto Como teve, por exemplo, no mês, se não me engano, de julho Em que a Flá TV, vamos dizer assim, é um mês que explodiu É claro que essa variação vai acontecer, é normal Em que você vai ter meses de pico e meses em que vão ter números mais baixos Mas mesmo assim, é impressionante como o Flamengo está muito à frente Como o Flamengo consegue, mês a mês, conseguir muitos inscritos Visualizações e a distância para os seus rivais Então assim, a Flá TV tem tudo Até porque o primeiro lugar é o Barcelona com 3 milhões de inscritos Então, se somos 40 milhões, nós temos plenas condições De ser o maior canal de clubes do mundo Claro, devagarinho E isso é muito importante O Flamengo agora, semana passada, conseguiu Fechou um patrocínio exclusivamente digital Qual o Wix, que desenvolve site Vai desenvolver conteúdo nas redes sociais do Flamengo E vai render 1 milhão por ano Por 3 anos de contrato Então assim, é muito importante essa interação É muito importante esses números Então que o Flamengo consiga sempre alcançar O primeiro lugar em todas as redes sociais E aqui também na Flá TV Porque além, claro, de você ter o primeiro número de inscritos Ter muitas visualizações Você tem os vídeos monetizados E esse recurso, essa receita que é gerada Com o AdSense, com o Google As propagandas do Google Ela vai para a conta do clube E o Flamengo pode investir ali Ou na própria comunicação Ou em outros setores, infraestrutura Fica a cargo aí do clube Então agora, a gente vai falar aí dos youtubers rubro-negros Dos canais rubro-negros Eu selecionei 14 canais Incluindo o blog C Flamengo E coloquei também o canal do Zico Deixar bem claro que isso não é uma disputa Mas é para mostrar aí Os números dos canais rubro-negros Vem surgindo E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte Eu selecionei canais relevantes De todos eles eu assisto Os vídeos Sou fã de todos eles E são canais que criam o seu conteúdo Há muitos canais Nada contra quem faça Mas cada um tem o direito de fazer o conteúdo que quiser Mas tem muitos canais que colocam programas de TV Ou seja, não criam o conteúdo Eles pegam o conteúdo pronto Colocam ali naquele canal Então eu considerei aqui Os criadores de conteúdos rubro-negros E então por isso Esse ranking tem 14 canais Se tiver algum outro Que eu não conheça Algum canal que crie conteúdo do Flamengo Que seja bem relevante Que eu não tenha colocado aqui Você pode dizer aí Nos comentários Se eu esqueci alguém Que no próximo mês Na contagem do mês de setembro Esse canal vai estar aqui Então vamos lá Rapaziada aí Aos youtubers rubro-negros A galera que mais ganhou inscritos No mês de agosto Vamos lá Bom, em primeiro lugar Está o canal Paparazzo Live Do meu grande amigo Paparazzo Rubro-Nego Gabriel Reis Com 53.905 inscritos Em segundo lugar O Zopilot Fla O parceiro Zopilot Com 53.314 inscritos Em terceiro Paparazzo Rubro-Nego de novo Paparazzo agora está com dois canais O canal Paparazzo Rubro-Nego Que teve 28.467 inscrições Em quarto O canal Zico 10 Nosso grande ídolo Zico Com 21.209 inscritos Em quinto Urubu-Kan Um abração lá para o Ronaldo E para o Depo Com 11.721 inscritos Em sexto Paulinha 1.895 Um beijão aí para a Paulinha Com 10.239 inscritos Em sétimo Verdade em Vermelho Preto Lá do Fabrício Com 10.022 inscritos Em oitavo Anivinha Com 7.831 inscritos Em nono Julia Matos Com 7.100 inscritos Em décimo Flamengo da Depressão Com 5.152 inscritos Em décimo primeiro Coluna do Flamengo Com 3.521 inscritos Em décimo segundo Papo de Flamenguista Com 2.915 inscritos Em décimo terceiro O Tonarquibancada Com 2.027 inscritos Em décimo Quatorze O Blog C Flamengo Com 1.571 inscritos Bom Agora nós vamos para as visualizações Desses canais Realmente alguns números São muito impressionantes Então fica ligado aí O número de visualizações Que a rapaziada Produziu aí No mês de agosto Vamos lá Em primeiro lugar Está o Paparazzo Rubro Negro Com 7.601.040 visualizações Em segundo Zopilot Flá Com 3.170.670 visualizações Em terceiro Verdade em vermelho e preto Com 1.918.290 visualizações Em quarto Canal Zico 10 Com 880.017 visualizações Em quinto lugar Coluna do Flamengo Com 817.452 visualizações Em sexto Nivinha com 808.902 visualizações Em sétimo Paparazzo Live 729.984 visualizações Em oitavo Urubucan Com 713.328 visualizações Em nono Flamengo da Depressão Com 486.219 visualizações Em décimo Paulinha 1895 Com 269.582 visualizações Em décimo primeiro Papo de Flamenguista Com 247.466 visualizações Em décimo segundo Blog Ser Flamengo Com 204.020 visualizações Em décimo terceiro Júlia Matos Com 112.272 visualizações Em décimo quarto Tô na arquibancada Com 92.271 visualizações Agora o que eu fiz Eu fiz um ranking Colocando esses canais Com os clubes brasileiros Em número de inscritos Eu vou estar lendo aqui Os 10 primeiros Os 15 primeiros Que o ranking ficou com 29 15 clubes e 14 canais Rubro-negros E o restante Vocês vão estar vendo em seguida Beleza? Então vamos lá Agora a mistura dos youtubers Com os canais dos clubes Fica ligado aí Em primeiro lugar Paparazzo Live Com 53.905 inscritos Em segundo O Zupilot Com 53.314 inscritos Em terceiro O Flamengo Com 33.371 inscritos Ou seja O Paparazzo E o Zupilot Cresceram mais do que o Flamengo Realmente Impressionante No mês de agosto Em quarto O Paparazzo Rubro-negro Com 28.467 inscritos Em quinto O canal Zico 10 Com 21.209 inscritos Em sexto O Corinthians Com 17.675 inscritos Em sétimo O Grêmio Com 12.923 inscritos Em oitavo O Urubucan Com 11.721 inscritos Em nono São Paulo Com 10.746 inscritos Em décimo Paulinha 1.895 Com 10.239 Em décimo Primeiro Verdade Vermelho Preto Com 10.022 inscritos Em décimo Segundo Nivinha Com 7.831 inscritos Em décimo Terceiro Júlia Matos Com 7.100 Em décimo Quarto Palmeiras Com 6.898 inscritos Em décimo Quinto Santos Com 6.194 inscritos O restante Vocês vão estar vendo aí Em seguida Bom, vocês puderam ver que muitos clubes estão atrás de muitos canais de youtubers Em termos de inscritos Em termos de visualizações Eu não fiz de visualizações Mas em termos de inscritos Muitos canais independentes cresceram mais do que canais de clubes E você pegar os números, por exemplo, do segundo canal, o Paparazzo Live E o do Zupilot Que cresceram mais do que o Flamengo, por exemplo Realmente impressionante Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram dessa mistura De trazer também os números dos youtubers Deixem aí nos comentários Que aí no próximo mês Quando eu for fazer novamente Esse levantamento da Flá TV Do mês de setembro Eu pego e trago de novo O dos youtubers também Tá bom? Não deixem de se inscrever aqui no canal Dá essa força De deixar seu like O seu comentário Que é sempre importante Junto com vocês Que a gente vai fazer aqui Esse canal Os quadros Os debates As discussões Sem vocês Não tem nem por que estar aqui Então não esqueça Terça-feira 19 horas Live Aqui no canal Vou trazer várias novidades E galera Valeu mesmo Espero que vocês tenham gostado da volta E a gente vai voltar agora Pra poder ficar com tudo aí Trazendo conteúdo de grande qualidade pra você Pra discutir Debater E falar muito de Flamengo Beleza? Saudações Jugo Negras Isso aqui é Flamengo Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.